Eu confesso, meu amor, que não há um amor igual ao meu cacete Como diz o Deby Lloyd Não existe um amor igual ao meu Frases feitas eu já construía pra você Canções e poesias Sem alguém me dizer o que fazer Pra ganhar o seu coração O que fazer Pra ganhar o teu coração Solidão Na tua cara Sim, eu te amo Amor, volte e venha viver aos braços meu Volte e venha Saborear meus beijos Volte e venha viver aos braços meu Venha saborear meus beijos Com você Me amo Carola Tá linda Me amo Caralho, cacete Comise o Deby Lloyd